Quando a gente para de fazer o personagem, o cara vem cobrar, tipo, o Toguro. Ficou uns três meses sem fazer, ele, pô, pai, parou de fazer, qual que é a brisa, pai? Tem que voltar com o personagem, porque os caras sabem que é uma coisa... É uma coisa interessante também, porque a gente imita muitas pessoas que, pô, tem uma figura que a gente sabe que vai ser caricata, tá ligado? Tipo, que todo mundo vai conhecer, vai saber. Não tem como você imitar alguém que o público não vai conhecer. Então, isso é muito positivo. Essa resenha, essa troca, ainda mais quando você está próximo de quem você imita. O cara fala, ó, eu faço isso, faz isso também. O próprio Toguro, ele nunca falou a palavra projetinho. Verdade. Sério? E ele falou, cara, onde eu vou, só fala projetinho. Verdade. Então, o que vocês estão fazendo que eu não estou fazendo? Aí ele começou a pegar a visão que ele estava fazendo vídeo longo para o YouTube. Aí ele falou, não, tem que fazer esses videocultos que vocês moleques fazem. Eles estão falando... Vocês estavam com ele ontem, não foi? Que vocês postaram? Esses dias agora? A gente estava com ele esses dias, é. Esses dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho